Pessoal que acompanha multibancos aí, inscritos no nosso canal, como de costume, a galera que nos acompanha sabe, a gente faz no vídeo assim que vai entregar o veículo. E esse aqui não vai ser diferente, esse golzinho galera, recebeu um jogo de bancos da Audi A4 Avanti. Esse jogo pessoal, a gente vendeu no primeiro outlet, o pessoal que acompanha a gente, inscrito no canal sabe, no primeiro outlet em janeiro, nós vendemos esse jogo de banco para o cliente e ele só pôde trazer o carro agora. Agora, nós adaptamos o conjunto de banco, teve que fazer várias modificações aqui, tanto no dianteiro quanto no traseiro, mas o serviço está pronto, adaptado e a gente vai mostrar como é que ficou pessoal. Então, bancos de couro da Audi A4 Avanti. Aqui galera, vamos começar por aqui para a galera entender. Aqui pessoal, como a gente sempre fala, tem as bananinhas, vai ter que ser feito um serviço de acabamento desse banco aqui, o cliente vai trazer depois. Para a gente fazer, aqui ó, banco funcionando normal galera, o apoio de braço, aqui ó, tem aqui ó, um porta treco aqui ó, dá uma olhada. Desse veio com, tá vendo ó, o kit, tudo certinho. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou a altura em relação ao carro. Ó galera, show de bola, esse banco ele corria seco né, ele é mais ou menos o sistema do Gol, a gente rolamentou os bancos para funcionar, ó, aqui ó pessoal, ó, movimentação do banco ó, suave galera, tudo no rolamento ó, ok? Aqui ó, ele, vou mostrar aqui ó, ele tem uma mola ó, sobe e desce a regulagem galera, ó, ok? Vamos mostrar aqui a mesma coisa pessoal, ó, aqui dá para mostrar melhor a regulagem galera, ó, puxou, segurou, ó, levanta, abaixa galera, ó, ok? Movimentação suave do banco pessoal, ó, rolamentado ó, espaço que ficou, bancos em couro, travou, funcionando no sistema original, sem corte, sem solda, bancos em couro da Audi, a 4 Avant, adaptados aqui no Gol. Vamos entregar o carro para o cliente, o serviço está pronto, depois a gente vai combinar o acabamento ali atrás, que a gente sempre fala, os bancos reclinam normal, tudo como tem que ser, a galera que acompanha a Multibancos sabe. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as mensagens novas, os vídeos novos, vale um joinha galera, então dá um joinha para a gente, vamos ajudar o canal aí, vamos contribuir com a Multibancos aí, dando um joinha, ok? Tem mais vídeo para vocês, o pátio está cheio, vocês podem ver, ó, o pátio cheio de carro para fazer serviço aí, e é isso aí galera, a galera que gosta do serviço da gente, e cada vez a gente procura fazer com mais perfeição para vocês aí, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.